Segurança em primeiro lugar, não é mesmo? Mas se vir aliado à economia, isso é perfeito! Antes de falar sobre Vedalite, eu tenho que te contar que eu preparei duas dicas muito especiais. Então assista esse vídeo até o final e confira! Vedalite é um aditivo concentrado que garante melhor trabalhidade às argamatas. Conferindo o aspecto mais cremoso. Por ser líquido, ele garante um excelente acabamento. Também é responsável por agregar diversos diferenciais às argamassas. Como maior coesão, aderência e ausência de fissuras. Ah, e as argamassas que utilizam Vedalite não precisam ser curadas. Sendo ideal para o uso em argamassas de assentamento e reboco convencional. Seu alto rendimento no balde de 18 litros é de até 180 sacos de cimento. No recipiente de 3,6 litros é de até 36 sacos de cimento. E no sachê de 900 ml é de até 9 sacos de cimento. Ele já vem pronto para uso, sua densidade é de 1,3 e sua composição básica é de resinata de sódio. Vamos falar das duas dicas essenciais que eu preparei para você. A primeira delas é sempre utilizar recipientes limpos para que isso não interfira no resultado final. E a segunda recomendação é para que você não despede diretamente no cimento. Mas sim primeiro na árvore da Lint. Facilidade no trabalho para uma estrutura impecável. Compre já o seu!